Fala galera, meu nome é Rodrigo Aguiar e no Assunto da Vez de hoje nós vamos ver quem ganhou o FIFA 13. Operador, solta a vinheta! Antes de vermos quem ganhou o FIFA 13, vamos ver qual vai ser o próximo item a ser sorteado aqui no canal do Assunto da Vez. Operador, solta o próximo item! É isso aí galera, se você quiser saber como faz para ganhar esses dois duelos de dados, basta seguir algumas regras. E se você tiver qualquer dúvida sobre o Duelo de Dados, não esqueça de visitar a página do Duelo de Dados no Facebook, facebook.com.br Operador, solta as regras! Primeira regra, seja um assinante do canal. Segunda regra, escreva uma frase com a hashtag do dia. Terceira regra, seu usuário não pode ser criado somente para o sorteio. Seja um usuário ativo do Youtube. Quarta regra, compartilhe um vídeo do canal. Pode ser esse vídeo ou outro vídeo qualquer. A hashtag para ganhar o Duelo de Dados é Hashtag Duelo de Dados Eu Quero Antes de fazer o sorteio do FIFA 13, vamos esclarecer algumas coisas. O pessoal andou escrevendo errado. Tem que prestar atenção nas regras. O que eu pedia é para fazer uma frase usando a hashtag. E o pessoal simplesmente continua colocando Eu Quero Ganhar, como se eu não tivesse nem visto os vídeos. Ou somente a hashtag. Então, as únicas pessoas que vão fazer parte do sorteio, são aquelas que seguiram exatamente as regras. Ou seja, fizeram uma frase usando a hashtag, não só colocando a hashtag. Operador, então vamos fazer o sorteio do FIFA 13 com as poucas pessoas que seguiram a regra certinha. Para esse sorteio, só temos 4 participantes. Então vamos aqui no sorteador. Vamos sortear o número de 1 a 4. Galera, vamos prestar mais atenção nas regras, hein? Operador, os tambores. E o número sorteado é... Número 4. Gas Sniper BR. Vamos ver a frase que o Gas Sniper BR fez. Aqui. Não, não é essa. Aqui. Prefiro o FIFA 13 do que o 16, porque tiraram a corridinha que deixaram ele fera. Hashtag FIFA 13. Agora vamos ver se o Gas é um assinante do canal. Vamos lá. Gas é usuário ativo do YouTube. Vamos à lista de canais. Vamos procurar o assunto da vez. Vamos lá. Aqui está o assunto da vez. Parabéns, Gas Sniper BR. Você é o vencedor do FIFA 13. Estarei entrando em contato para te enviar o FIFA 13. Se você gostou desse vídeo, dê joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo e de assinar o canal. Também visite as nossas páginas na internet. Assuntodavez.com.br No Facebook. Facebook.com.br Assuntodavez. E se você quiser seguir a gente no Twitter. Arroba Assuntodavez. E se você também quer ver as fotos que eu tiro no Instagram. Arroba ASL Underline Rodrigo. É isso aí, galera. Até a próxima. E vamos seguir as regras direitinho dessa vez. Vejam o vídeo todo e sigam as regras. Fui. O leitor do Satan. E aqui, no cachorro, a parte de energia. Pronto. Então vai ficar essa gambiarra toda aqui. O H...